Fala rapaziada do canal do Duduka, beleza com vocês? Estamos para mais um vídeo, hein? Olha aí, já repararam aí que nós temos aqui mais uma vez a carabina West Cowboy da TAG 4.5, tá? Carabina de pressão. Já vou aqui explicar para vocês de imediato o vídeo hoje sobre o que nós vamos falar. Vamos lá. Eu coloquei aqui na mesa, perceba aí que eu coloquei esse 357 aqui, porque eu estou pensando, tá vendo? Eu fiz esse cabo de madeira aqui para ele, esse também é um revolver de pressão, tá? Eu não vou falar sobre isso, mas eu vou só apresentar ele aqui, o ideal, porque eu quero fazer, digamos assim, quero fazer um par com essa carabina. Estou até pensando em colocar aqui na parede para ficar, olha só, não vai ficar bacana? Os dois, eu fiz esse cabo aqui, mas ele ainda não está com verniz ainda, talvez eu faça um verniz para ficar na cor dessa madeira igualzinha da carabina, para fazer um par que eu acho que fica perfeito os dois, hein? Junto. Olha o inox desse 357 também. Esse aqui é da posse, ele também é no calibre 4,5 e dispara esfera de aço. A única diferença que esse aqui é movido a CO2 e a carabina, ela é movida a mola, que é um spring. Vamos deixar o revolver de lado, que eu não vou falar sobre ele. Está mais aqui como uma apresentação de inglês, fazer uma apresentaçãozinha do vídeo, né? Legal. Pessoal, um detalhe bem interessante. Tem muitas perguntas, quando vai surgindo algumas perguntas, é bem interessante que a gente faça vídeo para esclarecer. fazer. Então, por exemplo, tem pessoas interessadas, eu já percebi, muitas pessoas interessadas em comprar essa carabininha aqui, ó. Essa carabininha da TAG, olha ela ali, ó. Essa carabina, pessoal, é uma carabina que tem um custo e benefício excelente. Por que excelente? Porque ela é barata, dá para brincar sim. Eu tenho vários vídeos já com ela, falando também até de possíveis defeitos que deu até comigo, defeito. Mas depois de passar alguns perrengues, passei a ter raiva com ela, agora estou passando a gostar dela. Por quê? Porque eu descobri, tive que desmontar, tem um vídeo falando sobre isso, né? Porque ela deu um defeito ali de engasgamento, digamos assim que ela engasgou, ela travou internamente, tive que desmontar e tive que resolver isso aí. Tá resolvido, carabininha funcionando perfeitamente, cada vez mais estou aprendendo sobre ela, estou gostando dela, para brincar a tiro de precisão, lembrando, né? Já vou até falar aqui logo de início, é carabina de pressão, tá? Que é para a prática de tiro esportivo, tiro ao alvo, tiro recreativo, legal? Então já vou falando isso aqui para o YouTube, para que o YouTube possa deixar o nosso canal aí livre de qualquer restrições, né? Tá bom? E para você também que está assistindo, estou deixando bem claro, trata-se de uma carabina de pressão, tá bom? E lembrando, para quem tem dúvida, a portaria do Exército permite claramente, hoje, na atualidade de hoje, até o calibre 6.0, que é o 6mm, o Exército, ou pelo menos a portaria, né? Juntamente com a portaria do Exército e as novas regras aí do nosso governo atual, só permite carabinas de pressão, arma de pressão, até o calibre 6mm, para qualquer pessoa maior de 18 anos comprar livremente, tá? Maior de 18 anos comprar livremente. Passou de 6mm, tá? Nós sabemos que tem decretos aí que é necessário agora entrar em outro sistema que seria você tirar literalmente o CR, e é interessante tirar CR para calibre restrito, mas é uma outra história que eu não vou falar sobre isso, mas hoje, no dia de hoje, pela data do vídeo que você está vendo aí postado, você consegue comprar uma carabina dessas livremente, sendo maior de 18 anos, tá? Para a prática do tiro esportivo, ou tiro recreativo. Dito isso, ficou claro, é fácil, tá? Quem quiser adquirir e comprar, basta ser maior de 18 anos que você consegue comprar. Lembrando que isso aqui, apesar de ser uma arma de pressão, não é arma de brinquedo. É arma, apesar que você usa para, digamos assim, para brincar, né? Para praticar um esporte, ela não é arma de brinquedo, tá bom? Todas as armas têm que ter seu devido respeito e cuidado, tá bom? Sempre for atirar, observar bem para onde está atirando, tomar muito cuidado. A esfera de aço, ela rechicoteia bastante, tem que tomar alguns cuidados. E sempre usar o ocrinho de proteção, para proteger os olhos, que é algo mais sensível que nós temos. Pessoal, dito isso aqui, então vamos lá, sem mais delongas agora. Agora, falando então sobre essa carabininha aqui, bem interessante, bonita. Sua construção, ó, toda em metal. Toda em metal, ó, metal. A alavanca que basculha ela também é em metal. Ó, preciso até dar uma apertadinha aqui, ó. Eu usei ela e aqui é que segura ela. Então, preciso até dar uma, depois de uma apertadinha aqui, aqui tem uma travinha que trava. Tá vendo aqui, ó. Isso aqui é coisa simples. Conforme a gente vai usando, aqui dá uma abridinha, que isso aqui é metal, né. Ele é o metal que se molda. Depois eu só dou uma apertadinha que ele volta para o lugar aqui para encaixar. Ele só serve para encaixar mesmo, para essa alavanquinha não ficar solta, né. Mas, enfim, tá aqui, ó. A coronha, pessoal, logo no início ela tinha uma foguinha, depois de eu dar alguns disparos. Mas, depois de eu dar um reaperto aqui, a coronha tá bem presa. Coronha de madeira. Tá bom? Da mesma forma que esse rede guarde aqui também é de madeira, ó. Ou pelo menos essa proteção aqui, ó. Ela é de madeira. O restante, tudo em metal. Agora eu vou falar sobre alguns cuidados bem interessantes sobre ela. Esse é o principal foco do vídeo. Alguns cuidados bem interessantes para você ter ela. Seu bom funcionamento. Como é o funcionamento dela. E também, do mesmo modo, como você ter ela funcionando de forma, digamos assim, perfeita. Primeiro detalhe bem interessante. Perceba que aqui tem um furinho. Esse furinho é nada mais, nada menos para quê? Para lubrificar. Lubrificar o quê? A bucha que nós temos aqui, ó. Aqui nós temos uma mola, tá? Ela é uma carabina spring, tá pessoal? Spring. Spring quer dizer que o ar que ela provoca é através de uma mola que impulsiona a bucha. E essa bucha cria um vácuo, uma pressão. E essa pressão espele ou expulsa a bolinha pelo cama. Então, é assim que ela funciona. Tá? Então, ó. Como eu estava falando para vocês, aqui, ó. É a parte onde você coloca a lubrificação. Junto da bucha, ela é bem interessante. Aqui tem uma bucha aqui dentro. A bucha deve estar mais ou menos aqui. Quando você basculha ela, a bucha vem até aqui. É tão tanto que quando você basculha, você consegue ver a bucha aqui, ó. A bucha para aqui. Quando você aperta o gatilho, essa bucha é liberada. E ela vai com tudo para frente, criando um vácuo, uma pressão. Essa bucha junto com ela, tem uma bucha que ela é de nylon, tá? Ela é de nylon. Um nylon bem resistente. Eu gostei dessa carabina por isso. Depois que ela deu esse defeito que eu falei para vocês. Tem vídeo. Se vocês quiserem acompanhar, acompanhe no meu canal. Eu tenho um vídeo falando sobre ela, sobre o defeito que ela deu. Tem um vídeo fazendo cronografagem. Tem um vídeo mostrando ela, disparando em alguns alvos. Bem legal. Vídeos bacanas. Acompanhe no meu canal aí. Não se esqueça também já. Se inscreve. Deixe um like. E nos ajude aí. Contribua. Porque vamos continuar com toda certeza fazendo vídeos bacanas para vocês aí. Relacionado a esse conteúdo aqui. Então, dito isso, vamos lá. Nós temos uma bucha aqui. Tem a bucha na frente, que eu já expliquei para vocês que ela é de nylon. Ela é de um nylon. E atrás da bucha, nós temos uma outra bucha. Só que essa outra bucha, ela é feita do material que parece mais um algodão. Mas é um algodão mais resistente. Porque tem duas buchas. Uma bucha de nylon e outra bucha de um tecido. Eu não sei se é algodão. É este tecido que ele recebe toda a lubrificação. Então, ela serve como se fosse uma esponja, uma bucha. Que encharca com o líquido que você coloca aqui. Que tem que ser óleo de silicone. Então, ela encharca. Então, toda vez que cria esse movimento aqui. Ela faz a lubrificação. Então, nós temos duas buchas. A bucha principal. E a bucha que vem atrás da outra bucha. Que ela serve simplesmente como esponja. Para sugar o óleo. E automaticamente, conforme vai correndo aqui dentro do cilindro. Ela vai lubrificando. É um esquema muito bem interessante. Bem bolado. E uma coisa que eu já falei para vocês. É que eu gostei muito do sistema dela. Eu estava até comentando. E vocês devem ter percebido. Que eu falei que deu alguns defeitos. Eu tive que desmontar. E desmontando, eu descobri o seu mecanismo. O seu funcionamento. E descobri uma coisa bem interessante. Como eu tinha falado um pouco antes do vídeo. Eu falei que eu gostei dela por isso. Por isso o que? Porque o mecanismo dela, pessoal. É um mecanismo de extrema qualidade. Por incrível que pareça. Era uma carabina barata. Mas não se engane. O mecanismo dela interno. Eu achava que era frágil. São um mecanismo muito resistente. Tudo em metal. Um metal de qualidade. Um metal bem resistente. Então, tudo nela tem muita resistência. A única coisa que eu fico meio atrás. Com o pé atrás. É essa alavanca aqui. Porque essa alavanca é de metal. Mas fizeram metal de alumínio. O restante dela. Os mecanismos. É tudo em aço. Mas pisaram na bola. Fazendo essa alavanca aqui. Em alumínio. Poderia ser em aço. Que creio eu. Seria mais resistente. Não quer dizer que ela quebre. Mas não me apresenta uma confiabilidade muito grande. Essa alavanca aqui. Apesar que eu também não sei. A qualidade desse alumínio aqui. Mas resumindo. É a única coisa que eu fico com o pé atrás. É essa alavanca. Que é onde ela exerce a maior força. Na hora do basculhamento. Tá bom pessoal. Então esses. São alguns detalhes. Já falei para vocês sobre a lubrificação aqui. E quando você deve lubrificar. É bem simples pessoal. Você comprou uma carabina como essa. Ela é nova. Não há necessidade de lubrificar. Depois que você der um 100 disparo. A cada 100 disparo. Eu indico. Pingue as 3 gotas aqui. 3 gotinhas. Ou 2 gotinhas. Já é o suficiente. 2 gotinhas. A cada 100 disparo. Aqui também. Vocês podem observar. Que aqui dentro. Aqui. Quer ver? Mexi as bolinhas. Vocês vão ver a bolinha aqui. Olha lá. A esferinha de aço. Também pingue aqui. Uma vez e outra. Uma gotinha só de silicone. Aqui. Onde você coloca as esferas de aço. Nessa aberturazinha aqui. Pingue sempre também. De vez em quando. Quando você recarregar. E principalmente pessoal. Quando vocês colocar as esferas aqui. Guardar e deixar ela guardada. É interessante. Vocês sempre pingar uma gota de silicone. 2, 3. 3 gotas de silicone. Já é o suficiente. Pingue aqui dentro. E dá uma chacoalhada. Para as esferas ficarem lubrificadas. Eu tenho um amigo. Que ele deu. Deu um defeito na dele. Justamente porque as esferas. Que ficou. Dentro aqui. Ele guardou a carabina. Acho que foi alguns dias. Sem atirar. E acabou. Enferrujando as esferas. E acabou. Emperrando. E ele teve que abrir. Tá. Para tirar as esferas. Que ficou emperrada. Por conta. Do ferruge. Então. Para evitar isso. Guardou ela. Com as esferas aqui. Pingue umas gotas de silicone. E dê aquela chacoalhada. Para que as esferas possam. Se lubrificar. Uma juntamente com a outra. E a lubrificação. Pegar nas esferas. Para que ela. Futuramente. Evite. Algum tipo de. De. Corrosão. E isso. Com certeza. Vai danificar a sua arma. Feito isso. É só alegria. É só aproveitar. A carabininha. E eu indico ela. Como já falei. Eu indico. Tiros. No máximo 15 metros. Tá excelente. Para no máximo 15 metros. Os alvos. Que vocês podem utilizar. Pessoal. São vários. Desde. Papelão. Pode colar alguns alvos. No papelão. Bexigas. Latinhas. Principalmente latinha de alumínio. Excelente. Para brincar com latinha de alumínio. Não tem nada igual. A curta distância. Excelente. Recomendo sim. Para essas práticas. Para vocês. Tá bom. Então dito isso. Aos poucos. A gente vai falando mais sobre ela também. Se você está curioso. Pode comprar. Eu recomendo. Tá. Até agora. Já tenho mais ou menos. Mais de 100 disparos. Que eu já fiz com ela. Mais de 100. E ela está aprovada. No início. Deu um defeito. Mas eu já solucionei. Foi um defeito simples. De solucionar. E agora. Eu já estou. Praticamente. Tranquilo. Com relação a defeito. Porque eu já percebi. Que o mecanismo dela. É de confiança sim. E de durabilidade. Tá bom pessoal. Pode comprar. Mas aquela velha história. Não vá querer comprar também. Que nem alguns já me perguntaram por aí. Serve para caçar. Consigo matar pequenos animais. Pequenos pássaros. Esquece. Isso aqui não é feito para isso. Não tem essa finalidade. E ela também não tem potência para isso. A finalidade dela não é caça. Não é caçar. Legal. É apenas para você fazer tiros recreativos. Tiro no seu quintal. Num lugar bem afastado. Onde você vê que dá tranquilamente para brincar. De repente levar para o seu sítio. Levar para um espaço bacana que você tem. Para brincar. É para isso que ela é feita. E até mesmo. Olha só a beleza que ela tem. Até mesmo para você colocar ela na parede. É também um bom enfeite. Com toda certeza. Além de você brincar. Claramente você pode ter um enfeite. Num bom local da sua casa. Para quem curte. Eu acho bem legal isso aí. Tá bom pessoal. Então ficou alguma dúvida. Deixe aí no comentário. Também se quiser acrescentar mais algo. Acrescente aí nos comentários. Lembrando que ela. Eu já cronografei. Ela bate pessoal. Cerca de 100 metros por segundo. Dentro dos seus 100 metros. A variação dela é pequena. Ela fica entre os seus 96 a 105 metros por segundo. Essa é a velocidade dela. Uma velocidade bacana. Fica dentro do que o fabricante promete. Que é 107. Se eu não estou enganado. 107 metros por segundo. Que o fabricante promete ela. Eu já consegui medir 106 com ela. Tá. Metos por segundo. Mas ela dá uma variaçãozinha pequena. Que fica entre 96 metros por segundo. A 106 metros por segundo. Lembrando que depois. Já me fizeram algumas perguntas também. Se dá para aumentar a potência dela. Trocar a mola. Eu já não recomendo. Até porque quando um produto desse é fabricado. O fabricante ele já testou. Já fez vários testes. E ele sabe até onde essa carabina. Ela é resistente. Se você colocar uma mola mais forte. Automaticamente você vai forçar os mecanismos dela. Eu não indico. Mas com certeza se você fizer isso. Vai aumentar a potência. Agora eu não sei quanto ela vai durar. Você fazendo algum tipo de modificação. O que eu estive pensando ultimamente em fazer. Vou ver se eu faço. E ver se dá certo. Eu estou com o intuito de levar ela até uns 130 metros por segundo. Que é aproximadamente. A potência de um revólver desse aqui. É movido a CO2. Eu quero deixar ela dentro dos seus 130 metros por segundo. Vamos ver se eu consigo. Não quer dizer que eu vou conseguir. Mas o que eu estou pensando. Estou pensando em fazer um polimento. Dentro do. Da câmera dela. Um polimento. Estou pensando em fazer um polimento na própria bucha. Já percebi que a bucha dela é bem vedada. Só que a bucha dela não corre facilmente aqui dentro. Porque eu não sei se essa bucha tem algumas rebarbas. Que impede. Depois eu quero fazer um bom polimento na bucha dela. Para a bucha escorregar. Dentro da câmera. Com isso pessoal. Ganhando mais velocidade a bucha. Ela correndo livremente. Com certeza isso dá mais pressão. E mais velocidade nas esferas. Vamos ver se eu consigo fazer algum tipo de polimento. E ver se eu consigo extrair. Se não depois. Quem sabe se a gente não pensa em trocar a mola. Colocar uma mola. Não muito forte. Mas um pouquinho mais forte. A minha meta vai ser tentar chegar nos 130 metros por segundo. Será que a gente chega? Então continua acompanhando o vídeo aí. Quem sabe a gente chega lá. Vou continuar fazendo mais vídeos sobre ela. E depois tem mais vídeos aí. Acompanhe, tá bom? Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!